E aí jovens, beleza? Então, começando um pouquinho diferente isso aqui. Opa, sala VIP. Então, eu vou de ônibus pra São Paulo pra tentar tirar foto com o Pinho. Vou cair! E chegamos na roloviária, vou tentar aqui o pontão um pouquinho pra baixo pra não filmar ninguém. Mas enfim, fiquei um pouquinho mais no ônibus enrolando pra sair, acho que foi o último a sair, sei lá. Tentei procurar o banheiro, que deu umas voltas, me perdi, enfim. Agora eu tô indo pegar o carro ali pra ir tomar café da manhã e ir alimentado. Enquanto eu espero o carro aqui, eu botei o casaco. Na verdade, o corta-vento, porque gente, tá 11 graus aqui. Eu saí lá do Rio, sei lá, com 25 graus, 28, sei lá, nem sei, mas enfim, tava quente. Mas na verdade, ontem tinha começado a chover e mudou o tempo drasticamente lá no Rio. Mas assim, a mudança de temperatura daqui foi maior. Mas tá sol, o dia tá bonito. Só que tá fazendo 11 graus. Ah, e mais uma coisa, eu trouxe roupa pra tirar foto pra ficar bonito, não pra ficar quentinho. Não, mentira, mas tem um negócio aqui pra me esquentar qualquer coisa. Deixa eu só dar uma invejazinha em vocês, olha só esse café da manhã gostosíssimo. Eu já tinha comido aqui uma vez, eu tinha comido exatamente isso, né, cogumelo, salmão, espinafre, é, coalhada de queijo de cabra, ovos mexidos e torrada. E um suco verde. Tava escrito Green Juice. Tentando fazer a mídia aqui. Então, jovens, chegamos. Quer aparecer? Mas você é meu som. Eu sou seu agente. Ele é meu agente. Então, vim aqui, jovens, com meu agente. Olha o Gabi. Olha o Gabi aqui, ó. 20% da foto também é dele. Receba. Receba 20% de, 20% de tudo. No caso, nem eu fico com 20%, você fica com o resto de 80. Chegamos aqui na YukonX, aqui no evento. E tamo ansioso, já falei com a menina, ela vai receber a gente pra entrar lá na área VIP. Vamos ver se a gente consegue encontrar o menino Rupinho, que ele tá atrasado, já fui informado. E é isso. Então, jovens, eu estava ali na área VIP, tomando um cafezinho. Agora eu tô indo pra uma área. Teoricamente, me falaram que ia pra eu ir pra lá, para tentar encontrar o Rupinho. Para tirarmos foto. Vamos ver. Estou ansioso, estou tremendo. Talvez porque eu tenha tomado 700 litros de café. Porque eu não dormi direito. Mas fora isso, eu acho que a ansiedade tá batendo, hein? Tá chegando. Altas emoções. Agora eu tô numa área que... Esperando pra ver o que aconteceu. Vai acontecer, na verdade. Enfim, estou ansioso. Então, estava ali dentro, pegando todos os acessos possíveis de pulseira, pros horários, eu acho. Cada um é uma coisa aqui que eles explicaram. Eles não explicaram. Vou mandar um cadinho aqui pra ir... A gente tá indo pro Meet. Agora, na verdade. Já falei que eu tô nervoso quantas vezes? Então, tô aqui na fila do Meet e... Tá um pouquinho grande. Demorei um pouquinho pra entrar na fila e acabei perdendo os lugares. Mas estamos aqui, firme e forte. Então, jovens, estão vendo esse corredor aqui? É lá que eu vou encontrar o jovem Rupert. Eu tava na fila errada. A fila do Meet era da direita, que tava vazia. Então, só tinha eu. Tô sendo o primeiro. Tá, já ensai várias coisas pra falar com ele na minha cabeça. Mas, assim, vou bloquear. Vou acabar me bloqueando na hora. Só tava nervoso só de falar com o outro moço ali, o outro rapaz agora. Legal também que já na fila, a galera já veio tirar foto comigo. Inclusive, beijo pra todo mundo aí que eu encontrei. E eu não sei se vai dar pra filmar e tal. Vou tentar, né, gente? Falar alguma coisa, pelo menos assim. Oi, sou tua voz aqui no Brasil. E eu, é nóis. O outro chegou na frente. Na verdade, a gente acabou de se abraçar e tirar uma foto e gravamos o vídeo aqui. Mas eu esqueci. Ele voltou lá na frente que ele é um dos primeiros da fila. Esqueci de mostrar pra vocês meu crachá. Zinho de Charles Emanuel. E olha, isso aqui, mais importante de todos, que tá ao contrário no caso, né? Karepur Piv. Ou, traduzindo, Bip Rupert. Ok, estamos andando mais um pouco. Estamos indo por etapas. Chegamos aqui para falar com o jovem. E onde que a gente senta? Inclusive, não sei. Socorro. Bom, escolhi esse lugar aqui porque aparentemente ele vai sentar ali, né? Acho que dá pra filmar melhor ele aqui, qualquer coisa. E ele chegou. Então, gente, rolou o Meet agora. A gente fez um bando de perguntas, eu consegui me apresentar pra ele. Confesso que eu fiquei um pouco emocionado, porque quando eu falei, a galera começou a bater palma e tal. Enfim, aí a gente vê o carinho dos fãs. Então, muito obrigado. Inclusive. Ui, calma aí, se eu vou começar a chorar. Enfim, estamos indo agora pra tirar foto. Agora estamos aqui na fila do Meet. Não dá pra ver, mas ela tá gigante. A tela na frente. Tá, ok, não dá pra ver, mas tem muita gente na frente. Tem gente pra cá. E é isso, a ideia agora é tentar conversar com ele um pouco. Nem que seja um minutinho pra tentar... Tentar fazer pelo menos a frase das aranhas e filmar, né? Porque eu já fiz lá no Meet com ele, mas acho que não foi filmado por ninguém, porque a gente tinha que guardar o celular. Mas tentar fazer mais uma vez com ele, só que dessa vez gravando. Agora que a fila andou um pouquinho mais, eu posso mostrar pra vocês. Tá vendo essa galera aqui? Parece pouca gente, né? Mas na verdade, tinha aproximadamente três vezes mais que isso. Porque a galera tá andando, tá indo lá pra frente. Calma aí que vai passar a gente na frente. Pra ir lá pro autógrafo. Então eu ainda tô aqui, na luta, pro autógrafo. E o autógrafo tá demorando um pouco mais. Mas me falaram que o Duinha, ele conversou com a galera e tal. Então tá demorando um pouco mais, possivelmente por causa disso. Porque o Rupert já deve estar conversando com todo mundo. É isso que eu espero. Pra tentar também gravar o... Gravar a frase das aranhas. Vamos lá. Chegou o momento. Será que eu vou conseguir? Por que aranhas? Por que não podia ser cegão de borboletas? Rupert! Tá, agora o react é o vivo. Como foi o vídeo? Maravilhoso, maravilhoso. E é pra vida, é pra vida. Não, pra vida. Eu já vou botar no drive aqui pra não perder esse vídeo. Galera, eu queria dizer que eu tava conversando, inclusive, o quanto eu fiquei feliz com o seu momento com ele. Ah, cara. Foi muito legal. Aquele momento que todo mundo, eu sei por onde já contou isso, mas a galera aplaudindo e... Cara, eu quase chorei nessa hora, cara. Não, não é impossível não chorar. Eu já tava nervoso primeiro. Fiquei muito feliz. Mas depois eu comecei, eu tava quase chorando real, cara. Quando eu falei que era o dublador, a galera começou a bater palma lá, cara. Foi muito foda, cara. Enfim, foi praticamente igual o Hugh Jackman com o dublador dele, do Boverini, cara. Pois é, pois é. Cara, ele enalteceu também, a galera também enalteceu. Foi um momento realmente muito emocionante, muito raro, cara. Eu já usei essa palavra, eu acho, mas foi mágico, né? Obviamente, enfim. Não, é pra você. Foi maravilhoso. Acho que como o dublador do Ronin, foi um momento assim, da sua caminhada. Cara, foi, foi. Em relação ao Bonin. Então, inclusive, eu tinha talvez uma escolha, né? Entre o... Entre não, assim. Eu tava tentando tirar uma foto com o David Montgomery também, mas eu falei, gente, eu não vou sair da fila aqui não, porque se eu perder a foto com o Rupert, cara, eu nunca... Eu nunca ia apentuar, não. Talvez eu até abdique da foto com o David. Vamos ver se vai rolar ainda. Ainda tem um evento pela frente, mas enfim... Mas o principal você já... Nossa, assim, né? Sim, graças a Deus. E fiquei muito feliz dele ter recebido, não só eu, mas todo mundo com muito carinho. Ele foi maravilhoso. O Rupert foi incrível. Tá sempre rindo por aí, tá? Um amor de pessoa, um amor de pessoa. Eu vou me perguntar para você para ser seu pai, para você. Nós amamos a Karen, nós amamos você. É, é, foi uma verdadeira ver o Charles. É incrível. Nós temos... Temos uma carreira paralelada. Você tem várias coisas que você fez uma série de shows e uma série de shows. É incrível. Eu me sinto que ele é vai para o outro. Então, gente, valeu, obrigado. Essas doidas aqui não me largam mais. Socorro, pelo amor de Deus. E elas não querem fazer meu Pix. Elas estão até agora. Gente, brincadeira, foram essas meninas... Ou melhor, foi ela que gravou e ela que gravou... Foi você que falou. Eu traduzo. Eu que falei. Eu traduzo. Eu traduzo. Elas tentando me ajudar para gravar o negócio lá que a moça não estava querendo deixar. Elas quer deixar a gente faz barra. É, mas o Rupert, mais uma vez... Ele faz parte também da nossa infância. Né? Chamou de velho. Aí, tipo, a empresária do Rupert lá, a gente dele, sei lá, ela... Ah, se ele quiser pode gravar vídeo. Aí o Rupert, claro. Aí eu falei. Ah, toma, moça. Aí foi ela que gravou muito bem, inclusive, porque ela é péssima de foto de vídeo. Não, eu sou boa de vídeo e ruim de foto, gente. Ah, tá. Então foi isso. É graças a elas que aquele vídeo rolou. Então, não consegui ver o evento direito, né? Mas eu tô impressionado com essa área aqui, game, gente. Porque ali tá vazio porque a galera já foi embora, né? Já tô no final do evento aqui, socorro. Mas ali é só a suíte, aqui é só o computador. Cara, isso aqui é um mundo absurdo, absurdo. Muito grande. Então, jovem, se chegou eu fui na minha aventura agora, só entrar no ônibus e voltar pra casa. É, gente, acabou que eu não gravei, mas me despedi lá do Gab e da Babi Dudes, que eu fiquei na casa deles, né? Que eu fiquei não, né? Eu só deixei minhas coisas lá, tomei banho pra ficar limpinho pra voltar pra viagem. É, agora eu tô aqui na rodoviária completamente vazia, indo entrar no ônibus para fazer uma excelente viagem, porque amanhã eu vou pro Rio de Janeiro e já tem um evento, inclusive, marcado. Então, preciso descansar e vou desmaiar nesse ônibus. Mas, queria dizer pra vocês que estou realizado. Muito realizado. É, e todo mundo que foi lá também tava muito feliz. Deu pra ver na cara de todo mundo. Todo mundo chorando, animado. Enfim, foi mágico. Por que, aranhas? Por que não podia ser cegão de borboletas? Rupert!